Chama o Fantônio de volta no Vale do Mucuri, um adolescente foi flagrado com uma faca numa escola, isso na cidade de Teoflotônia, ele foi apreendido pela patrulha escolar, é a patrulha escolar tá lá pra isso né Fantônio, Fantônio, é pra levar é caderno e caneta e lápis, e lápis pra colorir né Fantônio, é pra levar faca não é? Pois é Nicole Mendes, nós pedimos inclusive uma nota à Secretaria do Estado da Educação a respeito dessa situação, estamos aguardando o retorno dessa explicação do que está sendo feito em relação a esse adolescente, ele tem 17 anos e os professores dessa escola, ele é aluno de uma escola do Estado, mas Nicole Mendes, olha o tamanho dessa faca rapaz, tem o que aí? Um palmo e mais uns dedos, o tamanho dessa faca, uma faca tipo peixeira, aproximadamente 30 centímetros de comprimento e é uma faca conhecida também como faca de açougueiro, muito utilizada em açougue e Nicole Mendes, os professores perceberam a perda de rendimento do aluno de 17 anos, em seguida uma falta de interesse pelas atividades escolares e decidiram chamá-lo para uma conversa. Em meio a essa conversa, evidentemente que participaram os especialistas, os professores que são capacitados e qualificados para fazer essa percepção de mudança de comportamento, de falta de interesse do aluno e chamaram também a Polícia Militar, que tem uma equipe especializada em fazer a segurança nas escolas, mas também contribuir com aquela ótica da segurança pública para a estabilidade da comunidade ou dos alunos e no meio da conversa o aluno pediu para que fosse, que os professores trouxessem a mochila que ele tinha deixado dentro da sala de aula, ele saiu para conversar, não levou a mochila. Quando trouxeram a mochila, foi feita a verificação e aí acharam essa faca, Nicole Mendes. Aí foi perguntado a ele, mas espera aí, o que essa faca está fazendo aqui? Para que essa faca aqui? Alguém esqueceu? Não, ele disse que essa faca seria para a segurança dele, uma vez que ele estava em desavença ou era alvo de algum tipo de ação de alguns colegas alguns dias antes, então para se defender ele foi com essa faca para a escola. Evidentemente, Nicole Mendes, a partir daí, a conversa mudou de rumo, o adolescente foi solicitado à presença dos responsáveis por ele, ele foi levado à delegacia para o registro da ocorrência e agora vai passar por uma equipe multidisciplinar para avaliação desse comportamento, equalizar essa situação, saber quem são as pessoas. Então, Nicole Mendes, a questão é, além desse adolescente, vão ser identificados também as pessoas com quem ele estava supostamente em litígio, em desavença ou se é apenas aquelas questões, apesar dos 17 anos, se é apenas aquela questão de escola, se tem outras situações envolvidas. Tudo isso será monitorado e nós vamos aguardar o posicionamento da Secretaria de Estado da Educação e Nicole Mendes vai aqui, você inclusive, um amante da educação, pode falar muito bem a respeito disso, da necessidade que os pais também acompanhem os filhos para perceber. Porque esse comportamento durava em torno de uns 3 a 4 dias, mas evidentemente os pais também podem contribuir para avaliar a instabilidade emocional dos filhos, a perda nos rendimentos da escola e ajudar a evitar, e fiscalizar, antes de verificar, aonde eu vou ver aqui, meu filho, como é que está seu caderno, como é que estão suas notas, as atividades, aquela questão que parecia a básica da nossa época, Nicole Mendes, tem que ser também utilizada hoje. Não é porque a modernidade chegou que os pais não vão ter essa preocupação com os filhos, não é, Nicole Mendes? Não, tem que acompanhar para não incorrer num absurdo maior, né, Fantoni? Quer dizer, dessa vez alguém identificou a faca, né, e se não tivesse identificado e ele tivesse realmente encontrado com essas pessoas que o ameaçam ou que tem guerra com ele ou vice-versa, olha o que a gente poderia estar falando aqui, né, poderia estar falando de adoecente armado, revida a agressão e mata colega numa escola do Toflatônio. A ocorrência poderia ter esse título, né, ah, mas você está pensando em tragédia? Ué, mas eu falo de tragédia o tempo todo aqui, quando eu vejo uma ocorrência dessa aí, quando eu ouço o Fantoni me contar, a minha mente vai nisso aí, ó, é uma tragédia maior que foi evitada. E fica aí o alerta do Fantoni, que eu endosso aos pais poderem acompanhar de perto os filhos, né, está complicado esse trem hoje, deixa tudo por conta da escola, Fantoni, não é fácil não. Obrigado, tá, meu amigo? Depois você volta aqui no IBGE, nosso Deus do céu.